Você tá com medo de sair de casa? Tá se sentindo horrorosa e confusa nesse mundo pandêmico? Bom, tá tudo um caos, né? Tem gente dizendo que não pode sair, tem gente dizendo que pode, tem a turma do Só Se Vive Uma Vez. Cada um já veio uns 15 minutos, até vim mandar. O fato é, a pandemia continua. E agora tem uma variante nova, a Omicron. E ela tem um agravante, começa com o Omicron. Bom, boa coisa não vem por aí. Hoje eu vou beber! Hoje eu vou beber! Os rolês estão acontecendo, mas eu não tô preparada pra esse momento. E eu vou ser sincera, não é só por causa do Covid, não. A crise também é estética. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Faz quase dois anos que a gente passou a fazer tudo através de uma tela. De uma hora pra outra, o mundo lá fora ficou distante. E a vida virou isso aqui. Eu olhando um pra um celular e você olhando pra outro. E a gente chamando isso de vida social. A verdade é que a gente tá passando mais tempo no celular. Nossa exposição às telas aumentou 60% na pandemia. Tamo maratonando série e reunião. E o mais louco é que nas reuniões a gente só olha pra nossa cara. Tamo nem prestando atenção em quem tá falando. Eu mesma, toda vez que ligo a câmera, aproveito pra conferir se meu cabelo tá da hora. A verdade é que a gente tá se olhando mais. E procurando nossos defeitos. Mas você sabia que a câmera do celular pode causar uma distorção de até 30% na região do nariz? Isso quer dizer que a gente não é como tá se olhando no vídeo. Só que muita gente acreditou nessa projeção e começou a achar o nariz grande e largo demais. Não é à toa que a busca por rinoplastias e procedimentos estéticos aumentou na pandemia. Isso mesmo. No meio do Fique em Casa, um monte de médico achou que era um momento bom pra uma pessoa entrar num hospital, tomar uma anestesia e fazer uma plástica. Seguindo todos os protocolos, é claro. Isso sem falar nos filtros. Não faltam opções que mudem completamente o nosso rosto. E se eu te falar que tem personagem que já passava por isso nos anos 60? Os Jetsons projetavam como seria a vida em 2062. Carro voador que é bom? Nada. Mas filtro pra mudar a cara a gente já tem. O fato é que é mais fácil controlar a nossa imagem através de uma tela. Ou seja, como você vai se libertar desse retângulo? Ou vai se libertar de todos os pensamentos que você tem sobre o formato, o jeito, a textura, a densidade do seu corpo? É isso que tá em jogo, né? Você se apresentar por inteiro, diferente desse escudo? Aqui eu gerencio tudo. Aqui eu tenho total domínio sobre o que eu faço, sobre como eu falo, sobre como me arrumo. Eu posso manipular o ambiente. Então tá ok. Mas quando eu vou pro mundo, quando eu vou pra realidade, eu não consigo controlar isso. Então quando eu começo a perder o controle, eu começo a me desesperar. E dá pra entender o desespero, vocês não acham? A gente passou tanto tempo com tudo sob controle e agora não querem que a gente saia por aí sem ao menos um filtro que nos favoreça. Na vida real, não tem filtro. Na vida real, nós é a cara que tem. Pior é quando a gente não tá gostando nem da cara e nem do corpo que tem. Porque a crise é estética e é dos pés à cabeça. Um estudo mostrou que a pandemia mudou a forma física das pessoas em 30 países. Elas engordaram em média 6 quilos. Isso porque a pandemia também trouxe mais preocupação, ansiedade, insônia. E tudo isso afeta o nosso corpo. Teve gente que perdeu cabelo, que perdeu peso, que tá com problemas de pele. Todas essas mudanças podem estar ligadas ao estresse que a gente passou nesse período. Afinal, não tem como separar os problemas da mente e do corpo. Mas não se sentir bonita tem impedido muita gente de sair de casa. E o pior é que a gente nem sabe o que fazer quando sai de casa. Não sabe se cumprimenta com beijo, como faz pra fugir de um assunto merda, ou o que fazer quando encontrar aquele tio negacionista. E como não se comparar com quem nesses dois anos conquistou tudo mais um pouco? Sim, porque só eu achei que o combinado deve ficar em casa sofrendo. Então, é isso que a gente agora vai mostrar pro outro. O que a gente não tem, o que a gente não é, o que a gente oculta, a falta, a castração, o corpo que tá na prática, né, as queixas, feio, gorda, magra, mole, dura, enfim. O que que tá de errado comigo? O que que tá fora do padrão? E que aqui eu conseguia, num território pequeno e diminuto, eu conseguia ter algum controle. Então, como é que eu vou me desvelar diante do olhar do outro? Mas a real é que pra nós mulheres, a questão estética é sempre colocada como prioridade número um. E que não basta cuidar dos filhos, correr atrás de grana e tentar sobreviver. Mulher só pode estar completa se estiver toda sarada, com a boca grande e com os seios empinados. Só que vivemos tantas perdas e tantas dores nesse período, que ainda estamos tentando elaborar tudo isso. Então, será que a nossa preocupação deveria ser com a questão estética? Ou será que estamos tentando esconder outras angústias atrás da questão estética? Muitas vezes a gente já tem ali uma questão de autoimagem, que não foi trabalhada lá atrás. Uma questão de crenças também de desvalor, desamparo, desamor, que não foram trabalhadas lá atrás. E aí, quando a gente sofre esses gatilhos e a pandemia veio muito com muita tela, muita tela, muita tela, muito filtro. Aí a gente começa a colocar pra fora. Nosso cérebro meio que esconde isso e depois ele joga na nossa cara de novo. É bom lembrar que cada uma tem a sua individualidade, mas todas nós somos atravessadas pelo contexto social. Não tem como dissociar a nossa experiência de vida do tempo em que vivemos. Isso não tem a ver só com a insegurança de cada uma. As redes sociais são pensadas pra lucrar com isso. Então, o que dá por trás, muitas vezes, dos filtros do Instagram? Te vender uma beleza que você aparentemente acredita que não tem. Aí, quando eu saio dos filtros e que eu vou pra realidade que eu não tenho, então eu vou conseguir isso de outra forma. O Facebook sabe que o funcionamento do Instagram alimenta a insegurança de meninas no mundo todo. Isso mostra que você não é a única se sentindo feia. O problema é estrutural. É por isso que tem países que decidiram proibir que as pessoas postem fotos com filtros sem avisar. A vigilância da aparência sempre existiu pra nós mulheres. As redes sociais são só mais uma forma de manter esse controle sobre a nossa imagem. E isso vai seguir se atualizando, com ou sem pandemia. E enquanto a gente fica nessa pira, esses caras estão se achando. E sendo considerados galãs. Pois é. É sério. A coisa mais importante nessa pandemia é que a gente conseguiu chegar viva até aqui. E isso não é pouca coisa mesmo. Então, ser magra, feia, bonita ou ter rugas não deveria ser o problema. Porque, na verdade, não é. Só termino 2021 assim, medicada. Porque minha maior conquista deste ano foi ter conseguido terminar 2021 sem dar um tiro em ninguém. Bom, é isso. Cuide da sua saúde mental, física e siga todos os protocolos. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e, se puder, apoie o trabalho da revista As Minas. A gente depende das leitoras que a seguir. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um beijo e Legendas por Quintena Coelho